Fala galera do canal Junko Firruz, hoje eu vou fazer um vídeo simulando uma conversação rápida no telefone finlandês, vou tentar botar as legendas e explicar no final o finlandês dessa conversação, é um finlandês pouco coloquial, ou seja, é um finlandês informal, quando a pessoa fala mais praticamente, menos literalmente, então vamos lá, sem enrolação pode ficar rápido na nós. Bruno Luciano Tassarhei, Timo Tassarhei, terve, tista aina pidetään tapaamisen, oletko tulossa? Bruno Luciano Tassarhei, tói 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 tó Lápparei e henkilötietoiasi. Ok. Queriaisitko vielä, miksi meillä on tapa-minha? Como é que se unha toda a coisa? Coronavírus por causa de tapa-minha. Olcuncete. Morro. Rápajatko. Morro. Então essa parte aqui sem muito bla bla bla. Foram todas as falas que foram ditas nesse vídeo aqui e suas traduções. Então em cima ta em finlandês e embaixo ta em português. E é isso. Pausa o vídeo, dá uma olhada, tenta repetir. E vambora pro final do vídeo. Então foi isso. Se você assistiu até aqui é porque o vídeo foi bom. Deixa o like. Se inscreva se você tiver inscrito. É nóis. Porque poxa. É. Só o que eu peço pra vocês é ficarem inscritos, darem um like. E é isso. Tchau.